As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, 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 pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 swish Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 pela cidade Os bebês no ônibus fazem cu-cu-cu Cu-cu-cu, cu-cu-cu Os bebês no ônibus fazem cu-cu-cu Pela cidade As crianças no ônibus estão soprando bolhas Soprando bolhas, soprando bolhas As crianças no ônibus estão soprando bolhas Pela cidade Os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Os passageiros falam, falam, giram, 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 giram Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Crianças, vocês querem dar um giro no ônibus? Sim! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus faz raça, raça, raça Oh, 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 o bebê no ônibus mais ah, ah, ah Pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás Vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Vão pra cima e pra baixo Vão pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pela cidade Bem-vindo a bordo A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade O limpador do ônibus faz Swish, 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 swish Pip, pip, a buzina do ônibus faz pip, 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 pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade. Mãe, pai, vocês ainda estão aqui? Quase! As crianças no ônibus sopram ba-ba-ba-boz, ba-ba-ba-boz, ba-ba-boz. As crianças no ônibus sopram ba-ba-ba-boz, pela cidade. Mãe, vocês estão aqui ainda? Quase, meu amor. A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira, pela cidade. Próxima parada, rua principal. Bem, essa é a nossa parada. Todo mundo descendo. Tchau, tchau, ônibus! Tchau, tchau! As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade. A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi. A buzina do ônibus faz pipi, pela cidade. Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam. Os limpadores do ônibus limpam, limpam, pela cidade. Dance para a direita, dance para a esquerda, pela cidade. As crianças no ônibus estão cantando uma canção. Cantando uma canção, cantando uma canção. As crianças no ônibus estão cantando uma canção. Pela cidade. Os bebês no ônibus estão chorando, estão chorando, estão chorando. Os bebês no ônibus estão chorando, pela cidade. As portas do ônibus giram, 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 giram. As portas do ônibus giram, giram, pela cidade. As portas do ônibus giram, 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 giram. As portas do ônibus giram, giram, pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade. Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! Hahaha! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Pela cidade Hahaha! É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham As portas do ônibus abrem, fecham pela cidade Hahaha! Ok! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T! Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! É uma tree! Hahaha! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam As crianças no ônibus saltam, saltam pela cidade O motorista, descomportem-se, por favor, por favor Motorista, descomportem-se, pela cidade Os amiguinhos bom dizem Yeah! 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 Os amiguinhos bom dizem Yeah! 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 Pela cidade Hahaha! Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F Friends! Amigos! Amigos! Hi-hah! Yay! Hahaha! Hahaha! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hahaha! Onde estamos indo? Eu gosto de ônibus! Vamos lá! Uau! Olha! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas dão muitas voltas! A buzina do ônibus faz pip 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 Pela cidade Eu amo ônibus! Isso é divertido! Isso é divertido! Parece que vai chover! Eu gosto da chuva! O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Está lá e pra cá, está lá e pra cá O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pela cidade Tá chovendo! Eba! Eu amo a chuva! Eba! Os bebês no ônibus tão risada, tão risada, tão risada Os bebês no ônibus tão risada pela cidade Eu amo passear! Os bebês no ônibus saltam bolhas, saltam bolhas, saltam bolhas Os bebês no ônibus saltam bolhas pela cidade Olha, a manila cela! Vai explodir! Vamos pegar! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Os bebês no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os bebês no ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pela cidade Eba! 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 ижу! Eba! Estrepla! 知al!